Olá pessoal, uma boa tarde para todos. Muito obrigado por nos acompanharem pelas redes sociais da Caixa. É um grande prazer estar aqui para fazer algumas atualizações sobre os nossos números a respeito desta que é a maior operação de pagamento da história do nosso país, do auxílio emergencial, do bem e tantas outras notícias que a gente traz aqui diariamente. Eu vou pedir então, vou fazer uma atualização aqui rápida desses números, números para todos. Hoje a gente, então, nós estamos aí, como vemos, temos anunciado todo dia 58 milhões de brasileiros beneficiados com auxílio emergencial, já tendo sido liberado para a economia mais de 76 bilhões de reais. É um número muito expressivo e que tem seguramente contribuído aí com muitos brasileiros, com milhões de brasileiros. Na próxima tela, nós temos a informação do total de pagamentos por região. a região centro-oeste com mais de 5 milhões de pessoas contempladas, 5 bilhões, né, de valor contemplado, o nordeste 27 bilhões, o norte com 8 bilhões, o sudeste com 27 bilhões e o sul com quase 8 bilhões, totalizando aí mais de 76 bilhões de reais. São cifras extraordinárias que têm, de fato, levado o auxílio emergencial do governo federal para quem mais precisa, dando às pessoas a possibilidade de comprar alimentos, comprar remédios e, de fato, contribuir neste momento tão desafiador que o mundo todo passa e o nosso país também. Na próxima tela, esses mesmos valores estão abertos por estados, né, pelas regiões. Essas informações ficam aí disponíveis. Nós temos, em cada região do país, um valor específico, né, do estado. Por exemplo, o estado do Ceará teve aí a liberação de mais de 4 bilhões de reais. Quando a gente olha para o centro-oeste, nós temos aí Goiás com 2,46 bilhões de reais liberados. No norte, como exemplo, o estado do Pará com 4,12 bilhões de reais. No sudeste, nós temos aí o estado de São Paulo com 13,25 e no sul, como exemplo, o estado do Paraná com 3,24 bilhões liberados na economia. Na próxima tela, nós temos aí o calendário de saque. Hoje, 10 de junho, quarta-feira, nós estamos tendo a liberação para aqueles nascidos em outubro. Lembrando que todos que já passaram, né, os nascidos de janeiro a outubro, já podem fazer a movimentação em espécie, assim como as transferências através do aplicativo Caixa Tem. Amanhã, nós não temos liberação. Amanhã, 11 de junho, quinta-feira, feriado nacional. Lembro que as agências da Caixa não funcionarão em todo o território, mas os caixas eletrônicos estarão disponíveis. Então, nós não teremos empregados da Caixa atendendo nas agências, mas nossos caixas eletrônicos estarão disponíveis para as transações. Nós voltamos a efetuar a nova liberação na sexta-feira, para os nascidos em novembro, e no sábado, 13 de junho, para os nascidos em dezembro. Sábado, nós teremos, mais uma vez, 680 agências da Caixa abertas para atender as pessoas que mais precisam, os beneficiários do auxílio emergencial. Então, as agências que nós abrimos sábado passado serão novamente abertas neste sábado, 13 de junho, em todo o território nacional, contribuindo aí com atendimento e dando comodidade para as pessoas, para os nossos clientes, para os brasileiros que se utilizam dos serviços da Caixa. A nossa razão de existir como banco público é servir à nação brasileira. A próxima tela a gente traz, na sequência, números aí dessa operação. Então, são 107,4 milhões de pessoas cadastradas, metade da população brasileira. Deste público, 59,2 milhões de brasileiros foram considerados como elegíveis. E aí temos 5 milhões de brasileiros em primeira análise e 5 milhões de brasileiros em segunda análise. A próxima tela, a gente tem mais números que evidenciam, né? Se nós somarmos os dois aplicativos utilizados nesta operação, tanto o auxílio emergencial quanto o Caixa Tem, nós já superamos 200 milhões de downloads nas lojas virtuais, tanto no Google Play quanto na App Store. O nosso site, auxílio.caixa.gov.br, já foi visitado mais de 1 bilhão de vezes. 1 bilhão, 240 milhões de vezes, assim como a central telefônica exclusiva, 111, já recebeu 258 milhões de ligações. E eu sempre lembro que esta central tem ligação gratuita. Você ou quem precisar de informações pode ligar através de telefone fixo ou através de celular de maneira gratuita em todo o território nacional. Na próxima tela, a gente fala, traz informações atualizadas do BEM, que é o benefício emergencial de preservação do emprego e renda, 3,9 bilhões em pagamentos, mais de 3 milhões de trabalhadores beneficiados com o benefício, que é tão importante para a preservação do emprego. E a Caixa vem também contribuindo com esses pagamentos, desde que é mais um programa do governo federal. Na próxima tela, a gente passa a reforçar a facilidade que é a utilização do Caixa Tem. Eu quero sempre lembrar que é possível efetuar compras em estabelecimentos físicos através do Caixa Tem, com a utilização, a leitura do QR Code de maquininhas de cartão. Aquela maquininha que as pessoas normalmente passam cartão de débito, cartão de crédito. Então é possível ir ao supermercado, à farmácia, ou a qualquer outra loja que recebe cartão de crédito, aquele cartão de plástico físico mesmo. É possível, ao invés de passar o cartão físico, efetuar o pagamento através do Caixa Tem. Esta é uma inovação que a Caixa implementa, que a Caixa colocou à disposição para facilitar a vida desses milhões de brasileiros que estão sendo contemplados com auxílio emergencial. Então se você precisar ir a qualquer loja que esteja aberta, funcionando, e que toda loja recebe com máquina de cartão, basta você informar que deseja pagar com a sua conta do Caixa Tem, pedir para o dono da loja, para o atendente da loja, gerar o código, que é isso que a gente mostra na sequência. Vamos pedir para passar? Acho que pode passar mais uma, por favor? Então você escolhe lá no Caixa Tem, escolhe a opção pagar na maquininha, bem simples, e pede para o dono do estabelecimento, na maquininha, escolher a opção QR Code, esse código aí meio diferentão, e aí basta você apontar o telefone, a câmera do seu celular para este código, e será possível efetuar o pagamento. É tão simples. Vejam que na próxima tela, a gente mostra aí a exemplificação. Depois que você ler este código, este QR Code, é como se fosse um código de barras, mas é um código de barras mais moderno, lá na tela do seu telefone vai aparecer os dados da compra, para você ver se está tudo certo. Basta confirmar, e aí a compra está validada, confirmada, e você já pode sair com as suas compras. Então, lembrando, todo e qualquer tipo de estabelecimento, lojas de roupa, de sapato, supermercado, farmácia, ou qualquer outro estabelecimento que você precisa efetuar uma compra, você pode efetuar com o seu Caixa Tem. Essa é uma novidade, é uma inovação que a Caixa implementa para tornar tudo mais simples, mais ágil, e facilitar a vida de todos vocês. Ok? Bem, a gente tem aí um sumário das compras com cartão de débito virtual, lembrando, além de comprar nas lojas físicas, é possível comprar nas lojas virtuais também, nos sites, nos aplicativos, aplicativo de comida, aplicativo de transporte, aquele que você pede para ir de um lugar para o outro, e isso você tem, a gente já teve aí, mais de 2 bilhões de compras com cartão de débito virtual, demonstrando o quanto que as pessoas estão utilizando este recurso tão importante para facilitar aí a sua vida. A próxima tela, a gente tem aí, mais detalhadamente, uma descrição da quantidade, então, os saques em caixas eletrônicos, ATM, que é caixa eletrônico, 458 mil saques, nós tivemos, nos correspondentes caixa aqui, quase 8 mil transações, nas nossas lotéricas, na rede lotérica, 163 mil clientes efetuaram saques, eu aproveito aqui, mais uma vez, como sempre o presidente Pedro Guimarães tem feito, para valorizar e reconhecer o trabalho das 13 mil casas lotéricas distribuídas em todo o território nacional. Sem a força dessa rede de varejo da caixa, não seria possível efetuar uma operação sem precedentes na história, uma operação deste tamanho. Então, os nossos empresários lotéricos, o nosso muito obrigado pelo trabalho, pela dedicação, e por fazerem parte, junto com a caixa, desta que é a maior operação de auxílio, efetuada pelo governo federal, mas operacionalizada aqui pelo time da caixa. Nós tivemos, em agências da caixa, 34 mil pagamentos efetuados, totalizando quase um milhão de transações em poupanças digitais, realizadas neste dia 9 de junho. Na próxima tela, a gente traz, então, o total, somando todas as transações, 1 milhão 736 mil transações, aqui a gente soma as transações em canais físicos, as transações virtuais, efetuadas através do aplicativo Caixa Tem, que tem funcionado regularmente. Lembrando, se alguém, eventualmente, ainda não fez a atualização do seu aplicativo, nós sugerimos entrar na Google Play ou na App Store, e efetuar a atualização do aplicativo. É muito simples. Com a atualização, você pode usufruir de todas as melhorias que temos implementado constantemente para tornar o que era bom ainda melhor. Na próxima tela, nós trazemos aí o totalizador desde que as poupanças digitais foram abertas. Estamos próximos a atingir a cifra de 60 milhões de transações efetuadas através do aplicativo Caixa Tem. Vejam que dessas transações, apenas 15 milhões são de saques. As pessoas têm utilizado o Caixa Tem para transações de outras naturezas. Isso é muito bom justamente para a saúde, para evitarmos aglomerações. Então, olha, são quase 15 milhões de transferências entre contas da própria Caixa. São quase 10 milhões de transferências para outros bancos, 7 milhões de compras com cartão de débito virtual, e entre pagamentos de boletos bancários. E de contas de água, luz, telefone e gás, nós estamos falando aí de mais de 10 milhões de transações. Aqui são números extraordinários que comprovam a rigidez desta operação e o quanto que toda a operação foi conduzida com maestria aqui pela equipe da Caixa. Na próxima tela, nós trazemos uma outra operação de contribuição da instituição, uma operação com o setor público. A gente pode passar aqui os números. Então, nós tivemos até maio 3,7 bilhões de operações que foram realizadas em 281 operações para 228 entes públicos. Agora, nós já temos, nesse novo ciclo de pagamento, na próxima tela, a gente evidencia para vocês, aí já são 2,1 bilhões contratados, 158 operações, operações que são analisadas com muita tranquilidade pelas áreas técnicas da Caixa, pela área de risco do banco, de modo a viabilizar contratações que sejam importantes para os entes públicos beneficiados e, ao mesmo tempo, são operações seguras no âmbito da Caixa, cumprindo todos os requisitos previstos na legislação e nas normas internas do banco. Na sequência, a gente fala sobre a operação com as micro e pequenas empresas. as empresas menores são prioridade da Caixa, todo o nosso empenho e compromisso é em contribuir para a rigidez também das menores empresas. Então, nós temos aí no crédito assistido, em parceria com o Sebrae, um valor de mais de 15 mil operações contratadas, 1,2 bi em reais, operações de folha de pagamento, superamos a marca de 10 mil empresas beneficiadas, com quase 300 milhões de reais, outras operações de crédito do portfólio da Caixa, a Caixa que tem as melhores taxas do mercado, taxas e condições que beneficiam todas as empresas, então, mais de 45 mil empresas foram contempladas, totalizando até aqui 7,35 bilhões de reais que foram injetados na economia, em operações que beneficiam as empresas e, ao mesmo tempo, são saudáveis para a instituição. Na próxima tela, a gente fala do atendimento das agências, nesta semana, nós estamos com a agência Barco Ilha do Marajó, que fica no estado do Pará, eu estive lá, presente nessa agência, que é uma equipe que atua nos orgulhando muito, o time da Caixa, estão na cidade de Portel, no Pará, Melgaço, no Pará, e Bagre, no Pará, essa agência Barco, ela presta serviço financeiro, paga informações sobre o auxílio emergencial e leva seguramente cidadania para regiões isoladas do estado do Pará, é isso que nos caracteriza na Caixa, somos um banco, um time, unido, trabalhando para servir com total carinho e cuidado o povo brasileiro, aonde quer que esteja, isso que nos orgulha de fazer parte da Caixa. Na próxima tela, a gente traz, estão aqui fotos do atendimento na Ilha do Marajó, na cidade de Melgaço, evidenciando aí o quanto que é importante que o nosso barco esteja, já que nessa localidade não há possibilidade de acesso por outras vias, se não pelos rios. Na sequência, a gente traz as agências, a gente tem, mantém as nossas agências com poucas filas, não precisa madrugar, então temos aí, Jaiba em Minas Gerais, 7h50 da manhã, Santa Luzia no Maranhão, 8h16, nós temos na sequência, Santana do Araguaia no Pará, 8h19, Lagoa do Mato no Maranhão, aí o nosso caminhão agência, nós temos seis caminhões que estão rodando pelo país, indo aonde as pessoas mais precisam, nossos funcionários, eu aproveito aqui para agradecer os funcionários da Caixa, que estão destacados, trabalhando tanto nos caminhões, quanto nos barcos, com muito carinho, com muita dedicação, imbuídos de um espírito público, ajudando aí o povo brasileiro, aqui no caso, em Lagoa do Mato, no Maranhão. Na próxima tela, a gente tem Santa Cruz, do Capibaribe, no Pernambuco, Pajussara, em Alagoas, também, sem filas, as pessoas podem, todas as pessoas que comparecem, estão sendo atendidas, eu reforço, amanhã, feriado nacional, as agências não estarão abertas para atendimento ao público, mas os caixas eletrônicos das agências, sim, esses estarão operando normalmente. E no sábado, no sábado 13 de junho, nós teremos 680 agências abertas, as mesmas agências que nós abrimos sábado passado, para efetuar o atendimento, para as pessoas. Na próxima tela, nós temos aí, Linz, em São Paulo, 734, Amélia Rodrigues, na Bahia, 734 também, agências sem filas, tranquilas, as pessoas, muitas vezes, que estão aguardando fora, são acompanhantes, nós temos um cuidado especial com os idosos, para que eles sejam atendidos rapidamente, com prioridade, com atenção, e com zelo, e com carinho, que só a equipe da Caixa é capaz de dar, nós temos um prazer de atender as pessoas, especialmente as que mais precisam. 735, Araguaína, em Tocantins, e também Icoraci, no Pará, estive lá nessa agência, mês passado, uma agência que presta um atendimento muito grande a essa população do distrito de Icoraci, que fica pertinho de Belém, capital do Pará. Na próxima tela, a gente tem Guarapari, no Espírito Santo, Santarém, no Pará, na região oeste do estado do Pará, e eu acho que, com isso, a gente traz ainda o Amazonas, Manaus, Praça 14, 835, bom sucesso no Rio de Janeiro, estive também, é uma das agências do país que mais prestam atendimento social em todo o território nacional, agência bom sucesso no Rio de Janeiro, e vejam que as pessoas que estão aguardando ali, 8h36 da manhã, são seguramente acompanhantes que esperam que o seu familiar, o seu amigo, seja atendido confortavelmente no interior da agência da Caixa. Pode passar? Nós temos aí 1.280 prefeituras com parceria, agradeço a todas as prefeituras que têm contribuído na organização e no atendimento, justamente, é fundamental que nós tenhamos toda essa parceria, porque é uma operação sem precedentes na história e é fundamental, a Caixa fez parceria, se uniu com todos que quiseram contribuir para que pudéssemos fazer este pagamento para 60 milhões de brasileiros, aproximadamente. E temos muito orgulho. Eu aproveito também para agradecer a todos os empregados da Caixa que estão trabalhando nas agências, agências do Brasil todo, trabalhando, atendendo com dignidade e respeito às pessoas. Muito obrigado. Dito isso, vou aqui às perguntas dos nossos internautas. Eu vou começar aqui com o Ítalo Silva. O Ítalo quer saber sobre se a parcela cai automaticamente na conta que ele indicou ou se vai cair no Caixa Tem, Ítalo. Importante a sua pergunta, todo dia a gente tem visto perguntas a respeito. Como a gente tem dito, o crédito foi feito para todos os beneficiados na poupança digital que você acessa através do Caixa Tem. E lembro, você pode, no Caixa Tem, efetuar pagamentos, pagamentos de conta de boleto, boleto bancário, ou então, conta de água, luz, telefone, gás, e pode também efetuar as compras nas maquininhas e também nos sites credenciados com a Caixa. Na data que está no calendário para o pagamento em espécie, liberando o saque, por exemplo, hoje nós estamos liberando aquelas pessoas que nasceram no mês de outubro. Nesta data, fica disponível no Caixa Tem o saque em espécie, você pode gerar o código para sacar na casa lotérica, no Caixa Eletrônico ou no correspondente Caixa Aqui. Assim também, quem optou por uma conta em outro banco ou uma poupança já existente na Caixa, a Caixa está efetuando a transferência de forma gratuita e automática para a conta da sua opção. Esse é mais um benefício que nós disponibilizamos sempre de graça para facilitar a vida. Então, quem optou por uma conta existente na Caixa ou em outro banco, na data específica do saque em espécie, vai ter o crédito transferido automaticamente para a sua conta. A gente também tem a pergunta da Jossi Mirley e ela quer saber quem não possui o aplicativo Caixa Tem pode ir a uma lotérica ou uma agência da Caixa. Primeiro, eu queria te recomendar, todos podem ter o aplicativo, ele é um aplicativo 15 vezes mais leve do que um aplicativo comum de movimentação bancária e isso permite que as pessoas façam o download e a instalação deste aplicativo, inclusive em telefones mais simples. Então, eu te recomendo efetuar o download do aplicativo, lembrando que isso vai facilitar a vida para a movimentação bancária. De toda forma, caso não seja possível, por alguma razão, pode sim procurar uma agência da Caixa para efetuar o saque em espécie. Nós temos sim atendido as pessoas, então, se você não tiver o aplicativo Caixa Tem, faça a instalação, só tem benefício, é de graça, mas se você precisar, teremos o maior prazer de te atender em uma das 4 mil unidades da Caixa espalhadas pelo Brasil todo. A gente está aqui com a Nasa Santos, a Nasa quer saber, ela falou assim, informei meu e-mail errado no Caixa Tem e agora, como é que eu faço? Nasa, lá no Caixa Tem, você tem uma opção, estou com problema, logo, é um link que tem embaixo lá de onde digita a senha, você entra lá e aí você vai ter um passo a passo para resolver a sua situação, então, eu te recomendo entrar lá e seguir esse caminho. Se tudo der errado, se você não conseguir, pode sim procurar uma das agências da Caixa que nossa equipe também estará de braços abertos para te ajudar a resolver este problema, tá bom? A gente tem aqui, a Natália Almeida quer saber o seguinte, quem informou uma conta da Caixa vai receber na conta digital? Natália, todo mundo teve a antecipação do dinheiro na poupança digital, se você informou uma poupança anteriormente, a Caixa vai transferir na data do saque em espécie para essa poupança. Se você quiser efetuar a transferência, também será possível para uma poupança sua, de outro banco, conta de um terceiro ou até mesmo um saque em espécie, mas lembro, essa transferência e o saque em espécie só está disponível no calendário de saque em espécie, hoje, para os nascidos em outubro. Então, quem nasceu de janeiro a outubro já está com essa opção liberada. Quem nasceu em novembro estará na próxima sexta-feira e quem nasceu em dezembro estará no sábado. E agora, eu tenho a da Juliana Henrique. A Juliana quer saber o seguinte, eu perdi meu cartão da Caixa e agora o que eu faço? Olha, Juliana, no Caixa Tem, você não precisa de cartão. Lembrando, o Caixa Tem é tudo digital, moderno, simples, basta você acessar o aplicativo Caixa Tem e efetuar as transferências, pagamentos, saque em espécie de maneira muito simples através de uma conversa, como se fosse uma conversa de WhatsApp, vale a pena entrar lá. Se você está se referindo a uma conta da Caixa, uma conta já existente, uma conta corrente, uma conta poupança, aí eu te recomendo entrar em contato com uma das nossas agências para efetuar a solicitação da segunda via e com isso você pode receber a segunda via na sua casa. Você também pode efetuar a solicitação da segunda via pelo nosso aplicativo Mobile Banking Caixa, basta digitar Caixa na loja virtual ou pelo desktop, acesse caixa.gov.br, lá no cantinho superior direito tem uma opção em laranja, acesse sua conta, também você vai poder ir lá solicitar a segunda via do seu cartão. Valeu? Então, com isso, eu quero agradecer a atenção de todos, dizer muito obrigado e reforçar que a Caixa está aqui à disposição efetuando um trabalho muito comprometido com a sociedade brasileira de efetuar o pagamento, a liberação do auxílio emergencial para quem mais precisa. E mais uma vez, reforço, amanhã, dia 11 de junho, nós não teremos atendimento presencial nas agências, só os caixas eletrônicos estarão funcionando, na sexta-feira, dia 12, dia dos namorados, tudo normal, liberação para o saque para quem nasceu em novembro, e no sábado, dia 13 de junho, para quem nasceu em dezembro, e aí teremos 680 agências da Caixa abertas no Brasil inteiro. Muito obrigado, desejo uma excelente tarde para todos, e estaremos de volta amanhã. Muito obrigado, foi um grande prazer estar com vocês.